Cara, no meu caso, tem uma foto, deixa eu procurar ela aqui rapidinho, que eu fiz, que foi uma das fotos que eu, tipo, eu não consigo elencar uma foto, essa foi a foto mais irada que eu já fiz, mas eu consigo elencar algumas, e uma delas foi uma da Copa do Nordeste na pandemia, na final lá contra o Bahia, que foi do Clebão, que ele faz um salto, que eu vou achar ela aqui rapidinho, gente, rapidinho, e tipo, eu olhei aquela foto assim e, caraca, que foto massa, que foto massa, que é aquele salto que o Pelé dá e tal no ar, e eu achei iradíssima aquela foto, deixa eu ver se eu achei aqui rapidinho pra tentar mostrar aqui. E também conta a história do Cleber, né, o Cleber, tipo, o cara, a trajetória de fazer um gol na final da Copa do Nordeste pra um time grande e tal, o gol de conquista de títulos e tal. Sim, sim, exatamente. Tem isso também, né? Tem, exatamente. E tu, João, enquanto ele procura essa foto, qual a foto tu acha? Eu acho que é a mesma coisa, Felipe, não tem como a gente, a mesma coisa com relação à quantidade de fotos, né? É muita foto. A gente realmente não tem, mas assim, eu sempre gosto da última, assim. Essa do Cauã, pra mim, fala muito por ser da base, por entrar num clássico, sabe? Por ser o gol do empate. Então, gera uma emoção daquilo que eu falei, de você ver a ascensão do atleta, né? De você estar disputando ali. É uma foto... Um campeonato sub-20, uma Copa 5. É um recorte da história ali, né? É, eu sou muito ligado a isso, assim, a história. E a foto que você... Rapaz, eu quero... Ah, tu tem uma aí? É, Fran, tu consegue pegar na câmera aí? Pra cá. Pra cá, pra cá. Essa aí que ele... Que é uma... Tipo assim, ela não é praticamente, assim, mais... Tem uma representatividade. O meu é emocional lá na época, porque na pandemia, gente, você fazer foto na pandemia... Tá vendo aqui onde é a posição que tá a foto? É. A gente fazia da arquibancada, muito alto. E lá nesse estádio aqui, que a gente tava lá em Salvador, tinha uma grade. A gente tinha que ficar muito alto pra passar por cima da grade ainda. Então a gente fazia mais longe e era mais... É quase um frame da TV, né? Você pela posição, né? E eu, tipo... Uma das fotos que eu mais gostei emocionalmente foi essa. Entendi. E que foto vocês... Não vou dizer planejo, mas sonho, rapaz. Eu queria fazer a foto de uma situação tal. Futebol. Acho que a gente pensa sobre situação tal e título, né? Eu sempre queria um que é título e tal. Eu tenho uma pessoa em especial que eu... Eu sou muito, muito fã, que é o Romário. Eu queria muito, sei lá, um jogo amistoso. Amistoso, até porque profissional... Ele jogou o quê? Mas se duvidar... Teve do Brasil e Itália, né? Brasil e Itália, né? Eu fui pra esse jogo. Então o Romário, pra mim, é a maior referência dentro do futebol. Eu sei que tem Pelé, sei que tem o Zico, mas eu não vi, assim, que eu tenha visto. Pra mim, era um cara muito objetivo, muito frio. Sabia muito da sua posição. O Romário, pra mim, é... Queria fazer uma foto dele, então. Queria fazer uma foto dele jogando. Eu nunca pensei nesse... Mas seria título, né? Nessa pergunta, mas... Recentemente teve um boato de ter um Brasil e Argentina aqui. Ah, é. E eu já... Caraca, eu tenho que fazer esse jogo. E a pessoa fotografa um Brasil e Argentina? Pra gente que mora mais pra cá, pro Nordeste, é muito difícil. Quase que impossível. Ainda mais ter um Brasil e Argentina. É mesmo. Então eu... Caraca, eu vou com certeza e tal. Do jeito que eles estão hoje, né? Cheio de gente interessante pra poder tirar foto. Poxa, ia ter... Só o Neymar, só o Messi. Ia ter Messi, ia ter o Neymar, enfim. Isso, o Júnior e o Rodrigo. Aí eu meio que pensei agora... Caraca, esse jogo que eu pensei que seria aqui... Não sei nem onde é que foi. Também não sei. Aí... Não sei se foi pro Maracanã. Eu nem lembro também. Também era uma confusão. Ah, foi o que não teve. Foi o que não teve, né? Foi não? Não, foi o que teve. Não, o que não teve foi na Arena Corinthians. Que o cara entrou lá da Federal, não foi não? O cara do... É, o do Maracanã teve. O que teve foi a confusão antes de começar. Ah, foi, foi. Foi do Maracanã. Que juntaram as torcidas lá no Maracanã. Nossa, que ideia maravilhosa. Aí eles disseram que ia jogar. Quem ia imaginar, né? Que ia ter confusão. Aí eu me lembrei desse jeito. Seria legal fazer um jogo de Brasil e Argentina. Que demais. Seria massa. Mas com as torcidas separadas. Claro, né? De preferência. Porque o equipamento é caro, né? O cara arriscar também. Loucura.